Minuto da Saúde Febre alta, súbita, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, náuseas e vômitos. Esses são os sintomas da dengue. E você sabia que essa doença tem quatro tipos? Os sorotipos 1, 2, 3 e 4? O médico sanitarista da Fiocruz, Cláudio Maierovitch, alerta. A pessoa que já contraiu dengue uma vez pode sofrer mais na segunda infecção pela doença. Uma vez que ela tem a doença por um desses tipos e que ela sara desse tipo, ela fica imune, não contrairá novamente dengue por este vírus, mas poderá ter pelos outros três. E há uma particularidade de dengue que quando a pessoa tem dengue pela segunda vez, ou seja, por um segundo tipo de vírus, existe uma chance maior de que a doença se agrave. Este agravamento pode ser percebido tanto por dores abnominais fortes, vômitos, sangramentos, sensação de tontura, mal-estar. Atenção! A dengue pode matar. Caso os sintomas da doença se manifestem, você deve procurar a unidade de saúde mais próxima para o diagnóstico e tratamento adequado. A melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Elimine água armazenada dentro de casa e nos quintais. Ralos, vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo recipientes pequenos, como tampas de garrafa, podem virar criadouros do mosquito. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra Combate a Aedes. Aedes aegypti